Barcelona tem multa exclusiva por Bruno Guimarães, Guilherme Arana cobiçado na Europa e vamos falar também de John Arias, destaque do Fluminense que entra na mira do Porto. Antes de tudo, já deixe o seu like e inscreva-se aqui no canal se for novo e curtir o conteúdo. Após um bom tempo afastado por lesão, Guilherme Arana retornou aos campos, tanto pelo Atlético Mineiro e também voltou a ser convocado pela Seleção Brasileira. Inclusive no jogo contra a Venezuela, diversos clubes europeus monitoraram o jogador. De acordo com o site 90 Minutos, os ingleses Brentford, West Ham e Wolverhampton tiveram olheiros acompanhando o lateral. Por sua vez, o West Ham é um interessado de mais longa data e promete investir no jogador do galo, cujo contrato por Lava é até o fim de 2024. Além dos ingleses, o jornal destaca outros interessados e que também acompanham o jogador de perto. São eles, os franceses Lens, Lille e Lyon, os italianos Lazio e Roma e na Alemanha o Werder Bremen. Guilherme Arana tem vários pretendentes e certamente então deixa o galo no próximo ano. Onde você acha que seria o melhor destino para ele? Comente aí. O Porto de Portugal está atento à situação de John Arias, grande destaque do Fluminense nesta temporada e que é finalista da Copa Libertadores. A informação foi divulgada pelo portal espanhol Ficharres, que fala então que o time português monitora o colombiano e avalia uma oferta na reabertura da janela, isso em janeiro do ano que vem. Vale destacar que hoje o seu valor de mercado está na casa de 8 milhões de euros e Arias tem o desejo de atuar na Europa, sendo então essa uma ótima oportunidade. Bruno Guimarães renovou recentemente com o Newcastle, assinando até 2028 e tendo uma multa recisória de 100 milhões de euros. Contudo, segundo revelou o jornal Catalão Esporte, o Barcelona tem uma cláusula exclusiva pelo meio campista e pode comprá-lo por um valor inferior a dessa multa, que é de cerca de 60 milhões de euros. Ainda segundo a publicação, BG tem um grande carinho com o Barça e estaria disposto a jogar no Camp Nou um dia, por isso assinou com esta cláusula no contrato, que é então exclusiva para o Barcelona. O jornal destaca ainda que a situação financeira do Barça torna improvável a contratação a curto prazo. O que acha? Será que realmente existe essa cláusula revelada pelo jornal Esporte? Mas enfim, sabemos que a chegada no Barcelona por agora é muito complicada mediante as questões econômicas, mas quem sabe um dia. ativar as questões econômicas, mas quem sabe um dia. A CIDADE NO BRASIL